Olá, meu nome é Milena, sou aluna do Programa de Iniciação Científica da UNB e eu vou falar um pouco sobre o conjunto das classes de conjugação do mesmo tamanho, que é o que eu estudei no meu projeto e eu vou dar para vocês alguns dos principais resultados que eu consegui ou que eu achei mais interessantes e defini o que é esse conjunto. Bom, se a G é um grupo finito com classe de conjugação de tamanhos N1 e N2, de forma que eles sejam diferentes e estejam ordenados, a gente vai chamar o vetor cujas coordenadas são esses tamanhos de classe de conjugação e de tipo de conjugação de G. Para cada coordenada desse vetor, a gente vai definir o seguinte conjunto, X pertencente ao meu grupo G, tal que a classe de conjugação de X em G, o tamanho disso, seja igual ao Ni, com Ni sendo uma coordenada de V de G. E aí a gente vai definir o zinho de G de Ni como sendo o tamanho desse conjunto novo que a gente formou. Daí, o conjunto que a gente vai estudar, que é o conjunto das classes de conjugação de mesmo tamanho de G, vai ser esse uzão de G que é formado pelos zinhos de G de Ni para cada Ni desses. Aqui estão alguns exemplos conseguidos com o auxílio do GAP. E aqui é o nosso teorema principal, seja de um grupo simples finito e S igual ao PSL3 ou PSL2Q, onde Q é algum desses. Então, G isomofal S, se somente se o de G é igual ao de S. Mas isso é algo muito específico e a gente quer estudar algo mais geral, a gente quer ver como o de G influencia na estrutura do meu grupo G e de que forma que ele ser igual ao outro, quais coisas a gente tem que ter para que os grupos sejam isomorfos. E aí tem essa seguinte conjectura, que é seja de um grupo finito e S um grupo simples finito. Então, G isomofal S, se somente se o de G é igual ao de S. Mas isso não necessariamente é verdade e ali dá para a gente alguns exemplos. E, além disso, se a gente tiver o mesmo vetor também, além desse U de G igual ao de S, os vetores também iguais, ainda assim a gente não tem que o G é isomofal S. E, além disso, se a gente tiver o de G igual ao de S, não necessariamente a gente também vai ter o V de G igual ao V de S. Então, a gente precisa de condições melhores, descobrir como funciona esse U de G para ver como ele influencia na nossa estrutura, certo? Bom, vou colocar então alguns lemas, alguns resultados que a gente conseguiu. Se G for um grupo finito, a gente tem que a ordem do de G igual a 1, se somente se G é abeliano. E, se G for não abeliano, um P grupo de ordem P elevada a N com a ordem do centro de G igual a P elevada a M, então a ordem de U de G é menor ou igual a N menos M. A gente tem essa proposição também, seja G um grupo e N pertencente ao V de G, então N uma coordenada do nosso vetor, a gente vai ter que o Zinho de G de N é menor ou igual a essa seguinte, F da ordem de G sobre N. E quem é essa função F? F é tal que é dada por F de M igual a ordem desse seguinte conjunto, G pertencente a G, tal que G elevado a M seja igual a 1. A gente também tem que N vai dividir a ordem de U de G de N e que a ordem do centro de G é o M de C dos elementos de U de G. Coroário, sejam G e H grupos finitos, tais que U de G é igual a U de H, então a gente vai ter que a ordem do centro de G igual a ordem do centro de H. Então, pelo menos alguma coisa aí a gente conseguiu com U de G e U de H, né? Bom, a partir disso a gente também surge essa seguinte questão, a partir de todas as coisas que a gente estudou. Existe algum grupo G, tal que o G de N igual a N para toda classe de tamanho N de G? A partir dessa estrutura, o autor do artigo base afirma que grupos finitos que não têm duas classes diferentes de mesmo tamanho são os homófis do S3. Essa é uma conjectura aberta. E aí é o que a gente pretende estudar. Eu e o meu orientador, a partir disso, de tudo que a gente estudou, a gente pretende se aprofundar nessa parte. E é isso. Essa foi a minha pesquisa. Esse é o meu artigo base, sobre esse conjunto de plásticos de conjugação de mesmo tamanho. Aqui o GAP, que é o Algoritmo de Programação de Álgebra. E aqui o livro que eu usei para alguns conceitos e relembrar alguns temas. E é isso. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.